Aaaaaaah Titio, fiz um DRUIDA e estou seguindo as hants que você faz E tá dando certo, valeu Alan Lina, obrigado meu querido Oh cara Oh cara, o moleque me trollou Oh cara Oh meu f**king Deus O primeiro trollado Em 2012 12, 13 13, 14 O que é isso? O que é isso? Alguém tem que bloquear, isso é a coisa. LOL 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 Você viu isso? Você viu isso? O que? LOL 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 Você viu isso? Não basta a gente do corte, o ataque, a pinte e cada um deu um cacá. Oxe, dois de um cacá. O que é isso? 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 Neste ano Vai Tá, beleza Desce todo mundo, mata o meu SKM Vai, 3, 2, 1, eu vou andar, vai, 3, 2, 1 Boa, boa, desce todo mundo Desce todo mundo, desce todo mundo Desce todos, desce todos, desce todos Desce todos, desce todos, desce todos Desce todos, desce todos, desce todos e GG Acabou, tá morto Poxa, valeu Pegou Henrique Peguei Pegou Pela pessoa que as continuam assim Que ensinam a polícia Vídeo, latiu, dólar Nunca mudes aquilo que é E usa o dinheiro de nós duas Para continuares fazendo o teu trabalho Maravilhoso e feliz ano, Alexandre Não é Hollywood, mas a cena nós roubou Bate a taça faz um bem de a quem é merecedor Pela paz nessa quebrada mais... I think you would be pretty famous Where should I hunt? I don't fucking care I don't fucking care I don't care I'll be timing Real fast Just get the fuck out of my comments I don't fucking care Oh, I just died For real Nice I just posted a screenshot Oh shit I was supposed to screenshot I literally just killed myself For real Bye for all Can I click that? Screenshot Ah, vai cassa com you to see Where eu vou zi? Ai, eu te amo tanto Nossa senhora, cipsoft Vamos ver, vamos ver Nada Não vai nada Eita porra Joga aqui pra mim, veja Uma falco long sword Nossa, merda Não vale nada essa porra Mas eu peguei uma porra de alguma coisa Eu mato isso aí todo dia Eita, medo Todo este bp full Modo suicida No, no, la pinka Que después se corre cool Y... Y después va Pasado con la batelax Es un feo Si lo tengo que comprar Desde aquí Ya no altera Vale 35 Dale Ya voy a hacer Todo lo del chat De hecho Tengo que deletear El texto falc Coniano 2 Este, el 3 Ah, mira Me mataron Bien Não vou perder o boss, porra. O boss não tá apanhando ainda, tá derretendo a... Tá derretendo, gente, relaxa, porra. Tá um full troll, hein. Quê? Já tinha derretido. Tá de sacanagem. Sério? Se derreteu eu não vi, mano. Entendi, porra. Mano, sai dessa porra. Caralho. Vai tomar no cu, porra. Seguranças, eu me sinto meio desconfortável com esse cara me observando aí. Vamos dar um jeito aí nele? Por favor. Ei, wake up. Muito obrigado. Agora não dormiram. Já abriram? Não! Tchau! Mais uma planta que pega fogo, o tempo é í., roda a gigante e da mundo louco que girou de novo mais uma noite. Travei! Travei! Uh! Travei! Vou morrer! Voltou? Vou morrer! Ah! Viado! Porra viado, na hora que eu voltei na tela... Cheguei aqui, aqui gente! Qual foi? Oh! Os caras da maior maldade, tio! Bando de safado! Oh! Vai tomar no cu, mano! Os caras são ridículos, mano! Mano de filho da puta, eu tô aqui! Oh! Vai tomar no seus cu! Mano de filho da puta! Vem pra caíno, bebê! Os caras já ruxou em mim! O que fazer com essa grana, mano? Tipo... Eu não era assim! Eu tenho algo que sei! É mal! Se quiser, né? Exori Frigo não traz todo mundo! Exori Frigo não traz todo mundo! Só Exori Frigo não bate CD, tá? Ele vai morrer pra Exori Frigo só pra ele saber que sobra muito combo pra todo time dele, tá? Não traz três Exori Frigo, vai! Um... Dois... Três! Pfff! 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 Ah vem! Volte pra cidade! Volte pra cidade! Calma! Qualquer Ferrum pra C3 te faz! Kfff! Opa! Se aproxima não! que isso que é isso viado e aí pegou é de meio deus os caras tava quieto na d cacilda semana aqui a semana nenhuma morrer o monique caralho nossa velho monique bate fude aí porra morri puta que parei eu morri junto o que você fez mano do céu caramba acredito mano buguei completamente porque boa gente do céu eu não acredito mano que você fez mano porque não sei mas ela acha não sim sim e vai ser o e cuidado mais vezes aqui é o que que mais vezes calma velho mas eu tô calma e cuida com essa ue cara que três bichos vêm né Eu não tenho medo não. Os dois jogaram na última e eu fui morrer, cara. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, morrer. Ai, por que não deram mais seis, cara? Porque eu não tava no norte, meu. Eu tava lá no sul, velho. E o The Kill, não entendi o The Kill. O The Kill foi lá no norte. Eu subi. He's... Não creio, cara, não creio. Aí, caralho, velho. Tentei só um monte de ringue, velho. Não, não. Não, 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 pavinha. Não, não, pavinha. Aí não, aí. Agora eu passei vergonha. Não foi, cria. Assim, ó. Sai daí, sobrinho. Ah, mano. Caralho, alguém clipa isso, velho. Meu irmão, esse bicho é doido, ele fica fechado dentro da Hockey Ford. lista os fari após vitor por que parís por que por que Não sei há nada só um só, que você está com o tom e não sei deixar de te, eu não sei lá. Sim, eu estou. Olha, o que eu estou começando aqui. Tudo bem. Tudo bem. O que é isso? Mas a minha mão... O que é isso? Você sabe que eu tenho problemas emocionais? Como eles me tiram? E aí E aí E aí E aí